Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Polícia Rodoviária Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira, 10 de maio, o mandato de prisão contra uma mulher por tráfico de drogas. A ação foi realizada na BR-116, próxima à Barra do Ribeiro. A mulher de 36 anos estava como passageira do ônibus da saúde, que transportava pacientes de TAPs para consultas na capital. Ela já havia sido condenada em 2009 por tráfico de drogas. A detida foi encaminhada para a área jurídica de Camacuã para os devidos procedimentos legais. O nome da detida não foi informado.